Por favor, senhor... O quê? A... a sua história tem alguém a voar? E de onde és tu, picarruxo? Somos da terra dos Imperadores. E... como te chamas? Érik. Írik. Hmm... Na Svanlândia, nós temos muitos guerreiros corajosos chamados Írik. A sério? Oh, já! Oh, já! Meus amigos! Pessoal, a vossa atenção, por favor! Eu dedico a minha muito aplaudida e apaixonada Saga ao meu corajoso amigo Írik. Í-r-ik! 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 Í-rik? Í-r-ik! 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 Então... Tudo começou com a perda do meu lar Eu era o último do manobra errado O seu mundo caiu logo em desgraça O poder de voar era a minha graça O grande ser Vava a roupa ao mal dos seus lábios vim Cheio de estilo, voltas e manobras meu E sou eu escapei do apocalipse O grande ser Pra longe foi sem descansar Oh, olá, malta Gosto de cães, ele teve que provar E nem assim o conseguiram dobrar Não tem rival em graça e em coragem Coragem e raça Coragem e raça E conheceu então os donos dos mares E quando viram não desfiaram os olhares Recobraram-no Adornaram-no E adoraram-no O destino mostrou o seu Desculpem, eu não consigo Okidoki, não guardas isso aí dentro Sim, okidoki O destino foi benevolente No meu momento De tal sofrimento E antes de tudo acabar De uma morte certa Ele me foi salvar Bem, nos prazeres eu fui tão mimado Não queria que acabasse Vestiram-me assim um velho, um resguardo Ficai ali Durante ele O esplendocente Sling, 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 sling O aprendi ao falar dos demais O que será que já era tão bem? Se vana expirava algo mais Terá ele tido então na visão Sven-sei Eu ouvi o nosso voo O que? Já está a ser desvendado a mim Sim? Ele disse Sven Sim Sven, vai por ali rápido contigo Poderá nascer Oh, os meus olhinhos Ele voa Poderá nascer E a esta costa ele veio parar Ele está presente para nos guiar Ora! Oh, o que é isso? É incrível A sério, nunca viram isto? Não Isto é relva Relva! Irmãos e irmãs Contemplem o poder do Sven Digam todos Digam todos Digam todos Digam todos Nesse dia Eu fiz uma promessa Eu, Sven Prometo usar Os meus poderes Apenas para o bem O bem, o bem E vou dedicar-me A tempo inteiro A criação de uma nova Terra da Adelha Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Sme Tchau Sme